Hoje eu vou dar um raspão na casa da niga, e se ela tá acordada Se ela estiver eu estou em naço Hoje ela me salva na sentada Hoje eu vou dar um raspão na casa da niga, e se ela tá acordada Se ela estiver eu estou em naço Hoje ela me salva na sentada 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 É suda na dona de casa, do lata das putas, e do casu rata É suda na dona de casa, do lata das putas, e do casu rata E hoje é dia de balada, com minha suta de braça É suda na dona de casa, do lata das putas, e do casu rata É suda na dona de casa, do lata das putas, e do casu rata Hoje eu vou dar um raspão na casa da niga, e se ela tá acordada Se ela estiver eu estou em naço Hoje ela me salva na sentada 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 Hoje eu vou dar um raspão na casa da niga, e se ela tá acordada Se ela estiver eu estou em naço Hoje ela me salva na sentada 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 É suda na dona de casa, do lata das putas, e do casu rata É suda na dona de casa, do lata das putas, e do casu rata Hoje ela me salva na sentada 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 Hoje ela me salva na sentada